Esse relato ocorreu em 1994, nessa época eu tinha 16 anos e morava em uma chacra onde meu pai era caseiro. Não era a vida que sonhei, mas éramos felizes. Minha vida era praticamente estudar e ajudar meu pai na chacra, coisa que não era difícil, mas para um adolescente tudo é uma guerra. Só que as coisas mudaram, comecei a namorar uma garota que no futuro se tornaria minha esposa. Então, minha vida passou a seguir uma rotina, ir para a escola, depois ajudar meu pai com o trabalho e à noite eu ia na casa da minha namorada. Eu sempre ia na casa da minha namorada por volta das 5 da tarde e voltava por volta das 7 e meia da noite. Tudo aconteceu numa sexta-feira. Eu havia combinado com a minha namorada que a gente ia sair, pois era sexta-feira e sábado não tinha aula. Depois que concluí minhas tarefas, tomei um banho e me arrumei. Eu fui para a casa da minha namorada. No caminho, aconteceu algo estranho. Para chegar à casa da minha namorada, eu passava por uma estação abandonada. Nunca vi ninguém naquele lugar, mas dessa vez tinha um homem velho e sujo, bem na frente da estação. Eu cumprimentei o velho, mas ele não me disse nada. Só ficou me olhando. Achei tudo muito estranho, mas não dei muita atenção e segui meu caminho. Assim que cheguei na casa dela, ela estava terminando de se aprontar para ir. Falei com a minha sogra e meu sogro. Eu disse que iríamos comer um lanche, depois íamos ficar um pouco na praça e em seguida iríamos para casa. Eles me pediram para tomar cuidado e para não voltar muito tarde. Tudo estava se encaminhando para ser uma ótima noite. O lanche estava uma delícia. Comprei sorvete e ficamos na praça, conversando e trocando beijos. Uma noite maravilhosa, só que tudo que é bom dura pouco. Quando nos demos conta, já era 11 da noite e precisávamos ir embora, pois não queria desapontar os pais da minha namorada. Então, fomos embora correndo. Quando chegamos na casa de minha namorada, seu pai estava esperando. Eu pedi desculpas e disse que perdemos a noção do tempo e que aquilo nunca mais ia acontecer. Me despedi e estava indo embora, quando meu sogro me disse que era melhor eu dormir na casa dele, pois já estava tarde e o caminho era perigoso. Eu disse que não precisava se preocupar, mas que teria que ir embora, pois no outro dia cedo teria que ajudar meu pai na chácara. Depois de recusar a oferta de meu sogro, eu saí da sua casa e fui embora para a chácara. A única coisa que eu pensava era naquele velho estranho da estação abandonada. Na minha cabeça, eu rezava para que ele não estivesse lá e parecia ter dado certo, pois não tinha ninguém na estação e isso me deu um certo alívio. Só que este sentimento estava prestes a acabar. Como eu havia dito antes, a noite estava maravilhosa. A lua brilhava no céu iluminando todo o meu caminho. Então, comecei a sentir um forte cheiro de animal morto. Achei muito estranho, pois não havia sentido esse cheiro quando passei pelo caminho mais cedo. Por esse motivo, comecei a andar mais rápido, a fim de chegar em casa. A estrada era de terra, e dos dois lados só havia cerca de arame e depois da cerca era só mato alto. Eu percebi que quando apertei o passo, alguma coisa que estava no mato começou a me seguir. Eu não vi o que era, só vi o mato se mexendo. Achei que poderia ser ladrões e comecei a correr. Só que quando olhei para trás, vi algo pulando a cerca e percebi que não era humano, pois além de pular a cerca com um só salto, aquilo tinha pelos por todo o corpo. Naquele momento o desespero tomou conta de mim, e eu comecei a gritar pelo meu pai. E continuei correndo. Eu estava perto de casa quando ouvi... Se abaixa! Se abaixa! Foi só o tempo de eu me abaixar e ouvi dois tiros. Em seguida, um grito que me fez doer os ouvidos. Quando olhei para trás, só vi aquela coisa correndo e entrando no meio do mato. Eu achei que era meu pai que havia atirado, mas logo percebi que era o vizinho. Ele veio até mim e perguntou se eu estava bem. Diz que sim, e perguntei o que era aquilo. Ele disse que não sabia, mas que aquilo apareceu em sua chácara ontem e matou um dos seus cachorros. Então ele decidiu ficar de tocaia para matar o que tinha matado seu cachorro. Ele estava quase indo dormir, quando me ouviu gritando e foi ao meu encontro. Vizinho, e logo em seguida meu pai chegou. Contei a ele o que tinha acontecido e ele agradeceu o vizinho e depois fomos embora. Nem preciso dizer que não dormi aquela noite. Na verdade, fiquei várias noites sem dormir. Alguns dias depois do acontecido, eu estava voltando da escola e vi aquele mesmo velho estranho. Ele estava com machucado no ombro. Eu um na perna. Eu fiquei olhando e ele olhou para mim e disse Não se preocupe garoto, você escapou e agora estou indo embora. Não entendi o que ele disse, mas depois de um tempo percebi que aquela coisa que quase me matou era aquele velho. Esse foi o relato que meu vizinho me contou. Se vocês gostaram, por favor, se inscreva no canal e deixe aquele like. Boa noite. Boa noite.